Põe a mão na cabecinha, agora na cinturinha Põe a mão lá na pedida e vem aqui, vai abaixo, vem aqui, vai abaixo Põe a mão na cabecinha, agora na cinturinha Põe a mão lá na pedida e vem aqui, vai abaixo, vem aqui, vai abaixo Vamos lá! Porque a gente nos dá a gente conversar aqui, vai lá! Hoje é noite festa! Vai ser tudo à noite! Amanhã o patrão vai dar palha! Eu quero ouvir toda a gente a cantar, esta moda que eu lhe pintei O solinho e o pólo, até o pólo eu soltei Dança, dança minha gente, dança, dança eu quero ver Quem já te explica com ti, quem não sabe vai aprender Põe a mão na cabecinha, agora na cinturinha Põe a mão lá na pedida e vem aqui, vai abaixo, vem aqui, vai abaixo Põe a mão na pedida e vem aqui, vai abaixo, vem aqui, vai abaixo Põe a mão na pedida e vem aqui, vai abaixo, vem aqui, vai abaixo Põe a mão na pedida e vem aqui, vai abaixo, vem aqui, vai abaixo Põe a mão, vem aqui, vai abaixo Rہا a mão na pedida e vem aqui, vai abaixo